Sabes que se for da primeira vez não engravidas? Com azar. Não é? Pode-se. O teu corpo sabe que é a primeira vez e através de processos químicos não deixa engravidar. Sabes também quando é que não dá? Quando? Quando já escove o período. Não acredita em tudo o que houve. Há alguns mitos associados ao tema das relações sexuais que podem contribuir para uma gravidez indesejada. Não se engravida durante o período menstrual. Falso. De facto, uma gravidez resultante de relações sexuais durante o período menstrual é muito pouco provável. Contudo, há casos de gravidez no período menstrual, embora muito raros. A mulher não engravida na sua primeira relação sexual. Falso. A gravidez depende simplesmente da mulher se encontrar num período fértil, o que é bastante provável se a relação sexual ocorrer próximo da ovulação. A lavagem vaginal previne a gravidez. Falso. Dada a natureza dos fluidos e a estrutura do aparelho reprodutivo feminino, na prática a lavagem empurra ainda mais o esperma para o interior do útero. A lavagem vaginal previne a gravidez. A lavagem vaginal previne a gravidez. A lavagem vaginal previne a gravidez. O que é isso?